Pelo amor de Deus, quer jogar mais Mario Kart? Ah... Ai que céu... Eu não posso salvar, o problema é esse... É que você acorda na hora de matar, né? Hã? É que você acorda na hora de matar... Não parece que tem ninguém aqui... O que? Os caras tem um baú pra banana... Escala genulismo, mas não escala parede, lamentável... Não fala assim... Esses sapos aqui tem lá no cacarico, hein? E aí... Yela... Oh! E aí... E aí... E aí... Opa! O que que tem aqui? Oh! Oh! Rapaz! O... Esconderias! Espera aí que tem mais um baú aqui no chão que eu não vi... O quê? Que loucura, né, velho? Olha isso... Será que eu perdi mais alguma coisa aqui? Hum... Acho que não... Ah, meu Deus... Ah, vai ter boss... Ah, não... Acho que não ia ter... Ele não dando hit kill tá bom... É isso... Os caras lá davam um hit kill... Não tem nem o que fazer... Não vai tocar a música de Erudo aqui? Ei... 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 Ele tá cansado... Quem diabos é você? O que você está fazendo no meu lugar secreto? No meu lugar de sono, perdão... Espera um minuto... Esse negócio do seu quadril... Isso é... Uma Sheikai Slate? Isso é uma Sheikai Slate? Significa... Ei... É você! Você é aquele link que... Nós estamos procurando? Que sorte! Meus escoteiros estão... No campo... Procurando pra cima e pra baixo... Mas... Você apenas entra no meu esconderijo? Oh... Me perdoe... Eu ainda não me apresentei... Ai... Porque eu adoraria saber teu nome... Eu sou o líder... Toei... Ah... Meu Deus... O forte... Burly... Eu não sei quem é Burly... Único... Burly... Burly... Master Koga... Agora prepare-se... Aham... Peraí gente... Isso daqui é gelo... Nossa... Eu crente que dava pra... Pra impedir aquilo... Peraí gente... Isso daqui é gelo... Nossa... Eu crente que dava pra... Pra impedir aquilo... Tu viu o que aconteceu... Caiu na cabeça dele... Caiu na cabeça dele... Ai... Deu muito dano... Que otário... Esse maluco... Ele nem para... Não para... Nunca mais... Abreida... Abreida... Uh... Abaida... Diz caos... No m había calma... Ha ame... Que drogue... Thiass... No m 먹어... Que otário que você é, mano É, os soldados dele eram mais difíceis, literalmente Ah, não deu certo Deu sim Ai, que droga Nossa, essa daí é grande, amigo, tenho certeza Calma, eu também posso fazer isso Eu também posso fazer isso, seu otário Coitado, gente Quem pensaria que eu estaria terminada assim por esse cara de todas as pessoas Você acha que eu vou deixar isso acontecer? Você acha? Quase que eu perdi os meus limites aqui Ah, que dor Eu não posso Eu não posso ir assim? O que fazer? O que fazer? Ah, eu sei Ih, lá vem o plano mirabolante Eu acho que agora vai vir um chefe muito, muito forte mesmo Quer apostar quando? Minha técnica secreta ensinada pelo meu pai Pelo... Hã? Pela... Pelo pai da minha... Pelo pai da minha mãe e do meu pai Isso vai destruir você Esse é o fim? Ah, jutsu Ah, jutsu Sim, amigo, mas... Supera Ah, talvez seja um pouquinho grande demais Você ainda está aí? Bem, não importa Logo você estará terminada E não... Apenas da minha linha de vista Apenas o líder do Iga Clan Covarde Eu vou... Eu serei lembrado O Iga Clan vai... Vai te procurar Até o fim de Hyrule Caramba, que dor de cabeça que eu estou, mano Esse... Esse... Esse negócio que me deu muito azar de cabeça Caramba É... Ai, que bonito Rapaz, eu vou até usar Ah, não, ele é de... Ele é de... Não posso usar Eu tenho que dar pra ela primeiro Daí ela... Tá, eu não posso cair aqui Não, eu não posso Deve ser um abismo Deixa eu ver Não precisa nada Ah, isso parece ser só enfeite mesmo É melhor pular lá dentro Mas não tem nada lá dentro, amor Se eu pular, eu morro Sim, quer ver? É porque quando é... Ah, quer ver? Quando é assim... Pretão, assim, no mapa No mapa, é porque... É porque é abismo E se eu subir aqui? Deixa eu subir aqui Quero ver o que tem aqui Não vai ter nada de certo Mas... Sei lá Qual? Ah, são as bestas divinas Que eu já conquistei São quatro Total Falta duas Eu tô indo fazer Gerunto agora, né? Olha, tem um santuário aqui Top Agora que não seja Em cima das montanhas E olha lá Tem um baú aqui no meio do nada Armadilha, será? Opa Armadilha Foi o que eu disse Eita Que dano Calma também, né? Peraí Deixa eu ver O que eu posso comer O link É verdade Mas eu não tenho comida aqui Não, essa daqui Nunca vai valer a pena usar Ah, mas não precisa Recarregar Se eu quiser eu posso dar Da TP Eu acho Peraí Hã? Meio de uma batalha? Eu acho que dá Dá sim, ó Tinha um santuário Mas eu não vou Não vou tentar Deixa quieto O santuário tem um Arby do espírito Que quando tu consegue quatro Tu troca por coração Ou estamina Ah, depois, depois Ele falta armaduras O padre É verdade Eu tava com a minha Pior armadura Essa é a pior armadura Do link Eu só Só tava com ela Porque ele tava com frio Essa é a melhor Aham Eu vou usar roupa De menina Agora Eu tenho que entrar Aqui no geruto, né? Ah, deixa eu falar Com essa menina aqui Peraí Ué, eu sou uma menina Eu vou só dar uma Mimida primeiro Oi Oi, quer dizer Tá, eu quero um plano de spa Quero um plano de spa Você Quer ser acordado Que hora De manhã Deixa eu tomar uma aguinha Ih Ih Você é muito musculoso Para uma Hillian Eu gosto da sua figura masculina Ih Ué Ela não percebeu? Eita Olha a lua de sangue Ainda bem que a gente Tá em gerudo Tá tranquilo Que diálogo foi esse? Obrigada Omega O que eu falei Foi o longamento O que eu falei O que eu falei O que eu falei Três coração Caramba Você parece A própria imagem De relaxamento Por favor Tenha cuidado Na sua jornada O deserto é perigoso Tá bom Ih, olha lá Ah, é aqui ó Ah, é aqui ó Tá bom Vamos lá Pra menininha Falar que a gente conseguiu O O elmo Que ela precisa Olá Cadê? Ah, ela Pera aí Tá aqui Ué Cadê a Rita É Rita É Rita o nome dela Essa gerudo é muito pistola Ah, ela me deu permissão Pra vir aqui no segundo andar Posso vir aqui Moça Oi A da outra vez Ela me chutou Pra fora Você deve ser muito especial Para ter a permissão Para ter a permissão da chefe Tá bom Você conhece o Benio Benio Sim, conheço o Benio Oi, Riju É Riju É O que eu tinha falado Eu tinha chamado ela de outra coisa Gente, tadinha Dessa menina Ela é muito pequenininha Pra ser a chefe das gerudos Estive esperando por você Ah, você não precisa falar nada Como chefe das gerudos Eu consigo sentir o poder Da minha herança É De você O poder da minha herança A energia da minha herança Ué, é uma bonita O que? Uma gerudo Ué, mas todas as gerudos são bonitas Não tem essa aí É que essa daqui é pequenininha Eu sei que você sucedeu Tá Tinha uma ali que era a cara do Benio Ela era feia Tinha uma que era idêntica É É que o Ennodorf é gerudo, né? Eu sou, como você ainda Já deve ter notado Apenas uma criança As pessoas olham Para mim com nada Além de Quentura Calor nos seus olhos Mas Até Isso me traz Dor Devo admitir Eu tentei muito Eu tentei muito ser Valiosa Ser digna Do amor deles Ser digna Ser uma chefe digna E para provar E para provar Que eu era digna também Quando A herança Da minha família Foi roubada Eu senti Como se uma Sombra Tivesse caído Sobre mim Sim Sua chegada No meio De tudo isso Deve ser O trabalho Da Lady Urbosa Agora por favor Me dê O Elmo O Link Está tão bonitinho Como eu estou Ok Então Tá bom Ele vai lembrar Ele vai lembrar Ele vai lembrar Mas sempre foi assim Todo mundo gosta Do Link Todo mundo é caidinho Pelo Link Vai mostrar A Lady Urbosa Será? É a Lady Urbosa Ah ela é tão linda A Lady Urbosa É muito bonita Ele não dá um pilé Coitada da Zelda A Zelda desse jogo aqui Ela é muito frustrada Muito pressionada Coitada Você deve protegê-la Com a sua vida É uma honra Oi Jaime Meu Deus Que mulher bonita Meu Deus Que escrota Por que? O que você está fazendo aqui? Que estúpida Urbosa O Divo Caraca Qual o problema Você está só encarando De qualquer forma O que importa agora É como Como estou Estou bem? Ficou ótimo Entendo A ameaça A ameaça A ameaça Estou estar em perigo Estar em perigo Estar em perigo logo E como chefe E como gerudo Eu devo encontrar Algum jeito De parar Essa coisa Antes de Isso ameaçar O meu povo Você vai me ajudar? Claro Quem iria pensar nisso Apenas Antes de Uma batalha Momentânea Ouvir um simples Ouvir uma Uma promessa Simples E confiante De apoio De você Parece que isso Me deixa tão calma Eu vou lá agora Vamos nos encontrar No posto De No posto Do sul Da cidade Isso Tem apenas Um jeito De atravessar Até Nabores E É com a minha Ajuda É com a ajuda De uma Foca da areia Ah tá Entendi Não é muito Longe da cidade Você deve Mas você deve Levar uma foca De areia Para lá Foca de areia É foca mesmo Era para ser Silo É que Silo É Silo E foca Mas é foca mesmo Você pode Ter um pouco De prática No caminho Até lá Estarei lá Estarei lá Procurando por você Com a minha Hã? Com a minha foca Favorita Patrícia Tá bom Ela vai estar Com a Patrícia Mesmo assim É realmente Muito grande O capacete Meu Deus Eu tô até pensando Na Urbosa Até agora Que estúpida Ela já tá dormindo No colo dela Ela tá Por aqui Né velho Peraí Eu tenho que tentar Vim aqui Mais uma vez Cadê? Não era aqui? Acho que não era aqui Tem um lugar aqui Que é secreto E Eu quero saber Como entra lá Eu quase acertei Na primeira Na primeira tentativa G Q B E Falta só esse Hã? É a mulher Que tá ali E agora Amor? Eu Estrelinha não é Eu tentei estrelinha Ai bosta Errei Que pena Sim Então não é A estrelinha E não é A musiquinha Tá bom Eu tenho que levar Uma foca Talvez seja Esclamação Ai olha Que bonitinha Essas roupas Muito bonitinha Ela tem que Eu preciso de uma foca Moça Foca Ah não é essa daqui Que me Aluga É essa daqui Moça Foca Precisa de um escudo Também Apenas Hã? Eu preciso de uma foca Que me Ok Tá 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 Let's seal the deal Seal you another time Meu Deus, eles estão cheios dos memes Cara Vários trocadilhos Vasaki é como se fosse Meu Deus É como se... É da língua deles, sabe? Vida longa, o Kanon d'Or Que horror, não É... Parou, hein, foca Fica aí Eu vi, tadinha Tá tudo bem É aqui, né? Sim Rapaz Eu... Amor, acho que eu vou fazer amanhã o resto, né? Opa, tudo bom? Tesouro Eu não vou poder levar a bosta Tudo bem, não queria mesmo Olá? Estou chocado É... 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 Como é que é... Despite, peraí Despite, despite Apesar de... Isso, obrigado Apesar do que a chefe falou Eu não estava esperando alguém Tão baixinho quanto você Mas a chefe deve ter suas razões Para acreditar que você pode lutar Contra a besta divina Ela está esperando você no top... No topo do... Do... Do post Tá bom Inclusive, esse outpost aqui Ele parece muito aquele que tinha no Ocarina, velho No... No Gerudo No deserto do Gerudo Ai, caramba Eu adoro quando eles fazem certinho o negócio Oi, Riju Que vista A besta divina Vanabores É muito intimidadora Se nós quisermos chegar perto dela Nós precisaríamos usar Nossas focas de areia Você está pronto? Sim Se sentindo confiante? Ótimo Vamos lá, então Primeiro nós vamos usar as focas de areia Para chegar muito perto daquele negócio Eu vou... Eu vou liderar Tá bom Estou contando em você Para... Com você Para atirar nos seus pés Com slashes de bomba Nabores Pega a energia do chão Para continuar se movendo Se você fizer dano nos seus pés Acho que você pode pará-la Essas... Esses trovões, entretanto É hit kill Aparentemente Fatal O elmo do trovão pode repelir Os ataques do trovão Protegendo... Me protegendo de dano Mas também pode Proteger uma área limitada Perto de mim Você terá que ficar perto Se você não quer levar o choque Escute Se você estiver... Se você estiver muito machucado Para continuar lutando Me prometa que você vai se retirar daqui Tá bom Não faça nada imprudente Ah, ela me deu as... As bombas Nossa Só 20? Caramba Só 20 é muito, né? Essa última vez que eu vou perguntar Você está... Você está pronto sim? Você está pronto mesmo? Eu estou pronto Eu estou pronto Você pode me dar Um pouco de espaço Só um momento? Moça, eu tenho que usar essa armadura? Eu queria botar essa armadura boa Meu nome é Riju Descendente do... Da linha royal E líder dos gerudos Com o poder do meu... Da minha herança Passada pela minha família Eu vou acamar A besta divina Vanna Boris Essas... Ancestrais dos gerudos Respondam meu chamado E... Me guiem nessa tarefa Nossa É grande até, né? O espaço Posso sentir seu poder Por mim Uhum Vamos se mover Leia de herbosa Por favor Me dê Dê ao Link E eu Sua proteção Não é nem um pouco grande, né? Não é não, né? Ômega Pacete Sabe? Não precisa, né? Peraí Tá, eu não sei se eu vou trocar agora Link! Link! Ué, o que que eu fiz? Ih, peraí que eu preciso Tomar um negocinho Aqui Toma só um Não, eu não vi isso não Que medo, meu Deus Eu vou morrer Caramba Tem um santuário aqui perto Pelo amor de Deus Link Para de sair do escudo Ai, gente Tá bem pertinho dela Caramba Não, eu não sei se eu Link Pelo amor de Deus Link Ué Ah, não é essa, Louise Tá doida Meu Deus Meu Deus O tamanho desse bicho É um colosso Não Não Eu adoro quando eles começam a falar Tipo que nem o Sidão Tava falando daquela vez Ah Muito legal Mas que pinto Amiga Amiga Tadinho do caminho Do Legend of the Colossus Tadinho Ele tá mimindo E agora Pra Alguém, né Alguém, né Meu Deus Meu Deus Essa menininha, cara Não posso aclamar na Boris sozinha Eu não tenho escolha Mas deixar o resto com você Alguém Alguém, né Vai, Link Não nos decepcione Não nos decepcione, Link Ele nunca decepcione Mas ela é muito linda Essa mina Ela é linda Só que ela é muito pequenininha Eu fico com uma dó dela Porque ela teve que ser chefe Tão cedo, né Dos Dos Gerudo Que dó Única filha Que a Lady Urbosa Teve, pelo visto Bem, bem, bem Você sabe como deixar uma mulher esperando Eu mal posso esperar Pra ver você Pegar a Naboris De volta Do Ganon Uma coisa por vez Você vai precisar de um mapa Blá, blá, blá Sim Sim É muita diferença Que bom que não tá quente aqui em cima Inclusive Deixa eu salvar o jogo É que quebrou né Ah não Daruki Não era pra ter te usado Que saco Esses negócios Falei outro dia no chat Que tem uma Parece uma privada Sabe Esses bichos aí do Ganondorf Faz barulho igual Tá vai ter que mexer com a eletricidade aqui Que eu tava esperando né Na verdade Link eletricista super Que barulho Desgoto Onde é que tem Será que a região é pequena Porque a urbosa é pequena Além de ser uma criança Pois é Pode ser né Paula Pode ser isso mesmo Ok Sim ômega Mas Geralmente as mulheres gerudos São muito Muito altas E a urbosa Ela não é tão alta Assim Entendeu Por isso que ela é baixinha Você está pronto Para isso É Não é nem tipo Que nem os outros Ai Não me desapoje Ai Confio em você Não Você está pronto Para isso Não vou conseguir subir aqui Tudo bem Ou será que eu consigo Não Tem Preciso Acho que é aqui Né O que isso faz Ah Tá Não Não era para ter girado Não Ajudou nada Eu tinha que subir Desculpa Como é que eu Estava como Olha Ela está andando Agora que eu vi Engraçado Tinha que dar uma Tinha que dar uma Tipo Algum Ah tá Beleza Esse daqui é um dos pontos Agora sim Eu posso fazer Mexer esse troço I'm counting on you Parece a Ada falando Meu Deus Meu Deus A voz é idêntica Será que é a mesma Do Blura Fique pensando Sobre isso Agora I'm counting on you Hã Sei lá Ah Essa voz aqui Que a gente está ouvindo É da Lady Urbosa É que eu preciso sair daqui Calma calma Tranquilo Tranquilo Hã Ah Ah Hum Tem uma olhinha ali Aqui no vai Dá um coração inteiro que perde Opa Lá tem outro Ui Quase que não foi Acho que eu vou gerar essa parte do meio agora Aparentemente a média geruda é 2,50 Nossa senhora O que que eu ganhei? Ah Tá Eu só espero que na luta final com o Ganon tenha a música Eu só espero isso Cosmo da Terra Muito obrigada Muito obrigada por seguir A música do Ganon Porco Sim Esse mesmo Ganon Porco Pô mas eu adoro a música dele Ela é muito irada Iradíssima Ai Cosmo gostei de você Dois meses muda esse nome Todos nós erramos com o nome Todos nós erramos Deixa eu pensar E ela tem outro tesouro ali Peraí então Onde é que é? Ah tá ali Quase Quase Primeira vez Primeira vez Sim 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 Cosmo Primeira vez Primeira vez fazendo tudo Tipo A gente já foi na besta do A gente já foi na besta dos Horas E dos Goru Agora falta Eu tô fazendo a geruda agora E depois vai faltar dos Rito Rapaz A gente já foi na besta do Eita Eita Olha o tesouro lá What Meu Deus O que que tá acontecendo? A tua favorita do Passa H é o Omega Legal Ih rapaz Como é que eu vou Eu tô pensando nisso também Mas eu não vou conseguir pegar ele Mas eu não vou conseguir pegar ele Ah eu tenho uma ideia E agora Eu tenho uma ideia Chate Vem Ih Acho que vai dar ruim isso Né? Tu entendeu o que eu quero fazer, né? Ai que susto, velho Por que que eu tomei susto? Por que que eu tomei susto? Com esse som Não entendi Tá vendo muito saca do Felipe Eu não É Eu não tô nem jogando Minecraft Tô mei susto Poxa vida, mano E aí E aí Caramba Quanto tempo, hein, mano Tudo bem? Chegou chegando aí, mano Meu Deus Para de se mexer Na Boris Demorou muito Não Olha Ele tá lá embaixo, né? Tipo Quem que não toma Com o Olha 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 Altos games grátis Aqui pra vocês Ai, que legal Oki Ih, onde é que eu tô? Mano, eu nem tava aqui Você tá louco Eu nem tava aqui, bicho Não aguento mais Essa vida de adulto, velho Pois é, né, gavos Pior que é É dose, meu irmão É dose Tem que ser forte É Ninguém aguenta Ah, ué Ah, mentira que não deu Caramba Foi bem certinho Tá, não vou pegar também Depois eu pego ele Depois eu pego Ele tá lá embaixo Depois eu pego Não é como se ele fosse sumir Tesouro não some aqui É de boas Fica marcado no mapa? Não Marcado no mapa não fica Ah, vou achar ele com a foca Não tem problema Amor Eu não quero pegar Que saco Sério, Cosmo? Caramba Sério? Eita É, então não tem que fazer Tem que voltar É Quase que se deu De primeira Não se deu Não tá aí Não Não Eu ia atirar com uma mão Se deram Não, não é Falou que eu Sim Ah, ela ia pedir demais É, não dá dica não, tá, Cosmo Dica e E outra Deve ser muito bom Exatamente É, dica é só quando eu peço Entendeu? Valeu, Gauss Valeu, mano Ah, tá Se não fosse dessa vez Eu ia te ultar, mano É uma bosta esse item Que merda Salei palavrão Não, não Desculpa Que? Sim, todos eles têm Sabia? É muito bom Na bundinha Eles têm uma porta Eu queria abrir Esta coisa aqui Ai, meu Deus Eu tenho que ir lá fora Pra pegar esse baú, cara Você tá louco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ok Eu não sei o que eu fiz Ué Ué Ué, mas essa parte aqui Não dá pra girar Ah, tá Entendi Caraca Tá bom Rapaz Rapaz Desculpa, Ana Boris Vai ser ruim Mas já vai Já vai Já vai Ó, deu certo Alguma coisa ali Ih, tá girando Yeee Deu certo Tá bom É Errou Sobe, querido Sobe, querido Aê Tem uma porta ali sim Eu vi Calma aí Tomara que sim Eu acho que eu não vou conseguir Pegar ele Isso daqui Isso daqui A gente já veio Não vou nem Vim aqui de lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba Ah tá, é assim? É Mais um só E agora desse lado aqui Isso Eita Um elevador Aí Show É, eu não manjo glit não Mas Assim, eu não uso glit, tá? Não sei se vale muito a pena falar Se tem glit ou não Pode falar, mas Muito dificilmente eu vou usar Tem os que quebram o jogo exato, né? Tipo Pra que que eu vou usar um negócio que vai deixar sem graça o negócio? Ok Deixa eu fazer um negócio aqui Olha as tiras privadas aqui Será que eu fiz caquinha? Será que eu não vou conseguir voltar pra dentro? Ih, rapaz Ah, eu consigo sim É só descer ali Não Tá, é que às vezes tem Baú, né gente? Aqui fora Vamos dar uma olhada Mas do outro lado já tá feito Aqui a gente já veio Eu não tô vendo Nenhum negócio de De eletricidade Aqui Mas deve ter Eu preciso ir lá em cima Na real Aqui Aqui E aí Aqui Aqui Ris Aqui Aqui Aqui